Salve amigos da ciência do clima! O canal está de volta para falar sobre esse que é o maior terremoto já registrado no país, segundo o que eu pesquisei. O anterior tinha sido um terremoto de 6.6 graus que aconteceu em 1955 no Mato Grosso. Então, vamos ao vídeo! E se tu está olhando agora para o local do epicentro do terremoto, que é o maior terremoto já registrado no Brasil, de 6.8 graus que aconteceu no Acre, é porque curte ciência. Então, desce ali, te inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, ficar sempre atualizado sobre esses temas, além de ajudar na divulgação de ciência e clima de forma séria e sem sensacionalismo. Bom pessoal, o canal não poderia deixar de registrar esse que é o maior dos terremotos que já aconteceram no nosso país, terremoto de 6.8 graus na escala Richter. A escala Richter, como tu sabe, ela vai até 9. Até já houve registro de terremotos acima de 9. Mas se costuma aí dizer que ela vai até 9. Então, um terremoto de 6.8 graus é muito forte. A cidade mais próxima do epicentro é essa aí, Tarauacá, no Acre. Fica 87 quilômetros do epicentro, o local aí na superfície onde houve o maior registro do sismo. Bom pessoal, e por que esse terremoto não provocou nem danos e nem vítimas? Porque ele ocorreu a 575 quilômetros de profundidade. Então pessoal, a cidade não foi abalada. As pessoas sentiram realmente, mas como foi muito abaixo aí da crosta terrestre, ele não chegou a provocar danos. Os serviços de sismologia registraram o tremor de 6.8 graus exatamente na tarde de sábado ontem, dia 5. Então, voltando a dizer, por conta dessa profundidade enorme e pelo fato do epicentro ter acontecido em meio a uma reserva florestal, a população de Tarauacá sentiu o tremor, mas não chegou aí a provocar pânico entre a população. Então, mesmo sem danos, vale o registro, porque esse entrou para a lista do maior terremoto já acontecido no país. Ele teve a mesma intensidade do terremoto ocorrido em abril de 2018 na Bolívia. Ele foi sentido em São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Minas e até em Brasília. Mas, qual foi a diferença? A diferença é que o epicentro na Bolívia foi apenas a 10 quilômetros de superfície. Então, quer dizer, provocou danos exatamente por não ter sido tão profundo quanto esse. Pessoal, era esse o vídeo que o canal queria trazer para vocês. Se tu curtiu, não esquece aquele dedaço com vontade no like, que ajuda muito o crescimento do canal. Valeu e até a próxima! E até a próxima! E até a próxima! Obrigado.